Todo mundo tem ou teve mãe? Até mãe tem mãe também. E tem mãe de todo tipo. Que tipo de mãe você tem? Tipo chefe. Sua comida é mais gostosa do que qualquer restaurante. Tipo radar. Me encontra em qualquer lugar. Tipo câmera fotográfica. Faz qualquer minuto um flash e registra tudo. Tipo agenda. Lembra de todas as datas e compromissos. Seu HD é infinito. Tipo mertiolate. Me ajuda a curar todas as feridas. E a seguir sempre em frente. Tipo cartão de crédito. Sempre salva na hora do aperto. Tipo bússola. Sempre mostra a direção certa. Tipo abajur. Só apaga na hora que a gente vai dormir. Tipo lanterna. Que ilumina o caminho. Tipo o Google. Sempre sabe de tudo. Tipo furacão. Quando passa, deixa a maior bagunça. Tipo leoa. Aquelas super protetoras. E na casa de vocês? Qual é a chance que você será lembrada? Uma coisa é certa. Existem mamães de vários tipos. Mas para seu filho, o mais especial será o seu. E das tias das mães. Que? Queزo? No. Se percebeu. Antadicamente. Teve. Tem millennia. OKAY. Tempo. Tempo. Legenda Adriana Zanotto